Então pessoal, Valber Vaz aqui na Voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora da gente saber quais foram os dispositivos que já estão prontinhos para ser atualizado com as atualizações que acabaram de ser disponibilizadas e lembrando que as páginas nos links abaixo já foram atualizadas com todas as novas atualizações que a gente vai estar conferindo agora e para você que curte um Game Turbo e gosta de jogar tá aí uma atualização top que o Mi Security acaba de receber que trouxe bastante melhorias para o Game Turbo e seguimos com as atualizações notem que a galera que pergunta bastante pelo Poco X6 Pro tá aí uma atualização para região Rússia HyperOS 1.0.7.0 é a copilação e notem que traz o patch de segurança para agosto de 2024 notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região Indonésia por aqui a copilação é de número 1.0.7.0 patch de segurança ainda para agosto de 2024 e notem que ele também foi atualizado na região Mi a região global padrão quem não recebeu via OTA é só acessar o link na descrição e fazer a sua atualização manualmente não sabe como fazer isso todos os cards passando aí em cima são focados em cima de atualizações manuais beleza notem que tivemos atualizações para o Redmi 13C que é o mesmo Poco C 65 na região europeia tá aí aqui a HyperOS em sua copilação de número 1.0.5.0 patch de segurança por aqui agosto de 2024 notem que tivemos atualizações para o Xiaomi pad 6 na região Taiwan HyperOS 1.0.7.0 é a copilação notem que traz o patch de segurança para setembro de segurança para setembro de 2024 tivemos também para região Rússia do mesmo dispositivo a copilação por aqui é de número 1.0.9.0 todas elas com patch de segurança para setembro de 2024 e tá aí como vocês estão vendo ele recebendo também na região Indonésia 1.0.7.0 é a copilação por aqui e notem que o Xiaomi pad 6 na região indiana também foi atualizado HyperOS 1.0.7.0 é a copilação e notem que tá aí com uma change log enorme isso quer dizer que novidades vem por aí notem que o Xiaomi 13 Pro região europeia também foi atualizado HyperOS 1.0.9.0 é a copilação outro que traz uma change log enorme com várias novidades por aqui e notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi 13 região europeia HyperOS 1.0.8.0 é a copilação notem que esse dispositivo já traz mais um Mi Security atualizado e notem que tá aí as melhorias junto ao Game Turbo e notem que o patch de segurança por aqui ainda para agosto de 2024 e a linha 14 começa a ser a disponibilizada tá aí o Redmi 14R 5G na região CN sendo atualizado HyperOS 1.0.4.0 notem que tivemos outra copilação por aqui e notem que ele vem recebendo atualizações constantes e o patch de segurança para agosto de 2024 isso quer dizer que assim que chegar para região global já vai trazer o patch de segurança para setembro porque por aqui ele já aparece com a copilação de número 1.0.7.0 e notem tá aí como vocês estão vendo setembro de 2024 é o patch de segurança pouco F4 que a galera pergunta bastante tá aí recebendo também a sua atualização HyperOS 1.0.5.0 região Mi notem que o patch de segurança por aqui já é para setembro de 2024 notem que o Xiaomi 14T Pro também foi atualizado na região CN 1.0.27.0 é a copilação e notem que traz uma changelog enorme por aqui esses foram os dispositivos atualizados até o presente momento lembrando que os links já estão todos atualizados quem não recebeu via OTA é só baixar e forçar a atualização um forte abraço a todos e a a gente se vê no próximo vídeo fui